Quando soubemos que íamos ser pais, estávamos tão entusiasmados. Na altura nem falámos em Covid, mas na verdade, o confinamento não foi assim tão mau. Às vezes nem queria acreditar que estava a passar por uma gravidez durante uma pandemia. O que me deu mais força foi perceber que estávamos mais próximos que nunca. Mais abertura, empatia e compromisso a cuidar um do outro. Crescemos tanto como casal? Foi particularmente difícil. Como é que durante uma pandemia eu poderia ter a certeza que conseguia pagar as contas? Que não ia ficar desempregado e sem dinheiro para comprar as coisas para o bebê? Estava constantemente a ligar aos meus pais preocupada. Só aceitava sair de casa para lhes ir levar as contas do supermercado e, mesmo assim, o medo de ficar infetada e prejudicar a saúde deles ou do bebê era constante. Como estávamos constantemente juntos, acabámos por ter mais momentos de intimidade. Estar mais conectados como casal. Senti-me muito menos estraçado. Tínhamos mais tempo para nós e para aproveitar a nossa gravidez ao máximo. A gravidez é uma experiência avassaladora. Estar isolada durante este processo tornou tudo muito mais difícil. Sempre imaginei partilhar estes momentos com os meus amigos, a minha família, com as pessoas que mais amo. Felizmente ele é um grande pilar. Passámos bons momentos que me fizeram a prestaria do stress, a ansiedade e de toda a preocupação com o futuro em geral. Dava por mim a pensar como a casa tinha diminuído. Passámos 24 horas no mesmo espaço, dia após dia. A falta de liberdade para fazermos o que quisermos. A falta de privacidade. A pandemia era sempre o assunto principal. E passámos a ficar mais distanciados um do outro. Até evitávamos beijos e abraços para minimizar os riscos para o bebê. Estávamos os dois em casa, mas às vezes senti-o tão longe. Acho que tivemos quase dois meses sem nos tocarmos. Até senti saudades de chegar a casa e perguntar como foi o dia. De ter coisas para contar e partilhar. Em vez disso, começámos a discutir por coisas inúteis. E perguntas se é realmente a pandemia a culpada desta situação. Desde que a Joana nasceu, tudo mudou radicalmente. Entretanto, conseguiu arranjar um novo trabalho, o que foi um alívio financeiro para nós. Por outro lado, estou numa posição de risco e optámos por manter o distanciamento em casa. O quarto que seria da Joana é agora o meu. Temporariamente. Custa-me estar tão longe e tão perto ao mesmo tempo. Mas sei que é o melhor a fazer. Para muitos casais, a pandemia tornou a gravidez e o pós-parto em desafios ainda maiores. Se estas experiências lhe parecem familiares, saiba que é normal e que não está sozinha ou sozinha. Quase 59% dos casais consideram que a pandemia teve um impacto negativo na sua relação. 60% dos recém-pais e mães sentiram algum tipo de mal-estar psicológico, como stress e ansiedade, devido à pandemia. A sua gravidez e pós-parto podem ser diferentes daquilo que tinha imaginado. Mantenha-se presente para o seu parceiro ou parceira e demonstre o seu apoio. Acima de tudo, se se sentirem capaz de lidar com os seus sentimentos e pensamentos ou de fazer a sua rotina diária, peça ajuda.